Boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês. É sempre bom a gente poder também partilhar os resultados da pesquisa, porque uma pesquisa feita para nós mesmos não faria nenhum sentido. É bom que a gente discuta, que a gente apresente, que a gente demonstre os resultados. Agradeço também, na ocasião aqui, a Unicinos, por esse tempo, que me permitiu aqui, então, fazer a pesquisa, continuar os desdobramentos de pesquisas que eu não tinha feito durante a minha tese, a disponibilidade do professor supervisor, professor Luiz Rodem, que esteve disponível e sempre nos ajudou, tanto quanto foi necessário. Muito obrigado, a Unicinos, ao professor Luiz, aos colegas que estiveram sempre junto aí, também, e a gente em colaboração mútua. O título da minha comunicação, e que também é o título do artigo, que vai sair no mesmo volume do dossiê Riquér, na revista de Certácio, de Pelotas, é o perdão difícil. Riquér sobre a relação entre vingança, justiça e reconhecimento. Eu não quis acrescentar mais para não ficar um título longo demais, mas poderia ser também, para ficar ainda, talvez, mais claro, Riquér sobre a relação entre o círculo da vingança, a justiça insuficiente e o reconhecimento mútuo. É um tema que, esse tema, sobretudo da vingança, é um tema que me instigava, me provocava, desde o tempo da escrita da tese, mas, enfim, em virtude dos limites que a tese precisa ter e da discussão não ficar abrindo muitas janelas, a gente acaba postergando, e aí tive a ocasião agora de poder continuar. O objetivo aqui da comunicação, nesse sentido, é apresentar essa inter-relação entre os conceitos de vingança, justiça e reconhecimento, e investigar se é possível oferecer uma resposta à questão da vingança, que não se circunscreva meramente ao justo, isto é, se o perdão pode contribuir para experiências de reconhecimento positivo, não obstante os inevitáveis conflitos do cotidiano social e político. E o perdão aqui, enquanto fenômeno antropológico, e não como algo que pertence a determinada religião, não, é algo que carregamos enquanto nascidos humanos. Os conceitos de vingança, justiça e reconhecimento na filosofia de Riquér envolvem uma discussão que transita entre polos opostos, por exemplo, a vingança, a violência e o perdão, e que tem como pano de fundo a alteridade e a reciprocidade. O autor desenvolve esses conceitos, principalmente nos textos, livros dele, amor e justiça, a memória, história e esquecimento, o justo um, o justo dois, percurso do reconhecimento e o si mesmo como um outro. No que tange aos conceitos supracitados, os principais interlocutores de Riquér são tanto autores clássicos, aqui teríamos, sobretudo, Aristóteles, Kant, Hobbes e Hegel, quanto contemporâneos, Honneth, John Rawls, Anspar e Marcel Enaf. Tendo em conta o propósito do artigo, o enfoque principal será não nos autores em si, mas na contribuição que esses autores deram ao pensamento de Riquér. O texto que segue está subdividido em três partes, o enraizamento da justiça no espírito de vingança, primeira, segunda, justiça versus ágape, e a terceira, o perdão, um arquétipo de reconhecimento. Primeira parte. O enraizamento da justiça no espírito de vingança. O único texto em que Riquér se debruça para tratar exclusivamente da questão da vingança é um escrito preparado para uma conferência proferida em 1997 na Universidade de Ulm, intitulado Justiça e Vingança, posteriormente publicado em O Justo II. Neste texto, a intenção do autor é enfrentar um paradoxo, qual seja, cito, o ressurgimento irresistível do espírito de vingança à custa do senso de justiça, cujo objetivo é precisamente suplantar a vingança. Fecha aspas. O filósofo entende que há uma intenção velada pelos partidários de medidas de represália. Qual a intenção? A de exercer a vingança em benefício próprio. Não preciso dizer que a gente está num contexto em que vemos com frequência esse tipo de querer que a justiça seja uma vingança para mim, fazer com que a justiça seja minha. A origem do paradoxo se encontra no sentimento de indignação, que pode ser verificado em uma expressão simples, ele diz, usada no cotidiano, inclusive por crianças. Injusto, que injustiça. De fato, nós entramos no domínio da justiça pela injustiça, pela não-justiça. De acordo com o riqueira, esta indignação, per se, não satisfaz a exigência moral de um legítimo senso de justiça. O que lhe falta é estabelecer uma distância entre os protagonistas do jogo social, distância entre a injustiça alegada e a represália apressada, distância entre a imposição de um primeiro sofrimento pelo ofensor e a imposição de um sofrimento adicional aplicado pela punição. Mas, fundamentalmente, o que falta à indignação é a clara ruptura do elo inicial entre vingança e justiça. Para dar conta desta exigência moral, é preciso ter em mente uma definição simples, por vezes esquecida na complexidade dos meandros da justiça. A regra geral da justiça assevera que ninguém está autorizado a fazer justiça com as próprias mãos. Ao invés de represálias imediatas, é necessário saber resguardar uma distância entre os fatos ocorridos e o exercício da justiça. Por conta disso, aparece a figura do terceiro, aquele que fica entre o ofensor e a vítima, entre crime e castigo. Trata-se, segundo Riquet, de um terceiro, cito, como a avalista de justa distância entre duas ações e dois agentes. Fim da citação. Neste contexto, a justiça faz a transição da virtude aristotélica para a instituição. Se desloca da esfera privada para a política, trazendo à tona as figuras do juiz e do Estado. O juiz enquanto terceiro ou ainda enquanto mediador. O Estado, por sua vez, reivindica o monopólio do uso da violência legítima. A cada vez que o juiz impõe uma sentença como castigo e o Estado priva o indivíduo de sua liberdade, verifica-se uma resposta à violência inicial, praticada pelo agressor, por meio de uma violência legal. Isso significa para Riquet, cito, a punição como pena reabre o caminho para o espírito de vingança, a despeito de ter passado por uma mediação, de ter sido prorrogada e filtrada por todo o procedimento da ação judicial, mas não suprimida nem abolida. Somos lembrados do triste fato de que uma sociedade inteira é posta à prova, e ouso dizer, julgada pelo seu modo de tratar o problema apresentado pela privação de liberdade sucessiva ao castigo físico por trás dos muros da prisão. Somos confrontados com a falta de alternativa exequível à perda de liberdade à prisão. Fim da citação. O problema é que a violência não é erradicada, mas simplesmente se desloca da esfera privada para a pública. Por conseguinte, a punição permanece, segundo Riquet, sob o domínio do espírito da vingança, que o espírito de justiça tinha como projeto suplantar. Isso significa que a justiça possui um enraizamento primitivo na violência, na vingança enquanto violência. Então, como entender a ideia de que a justiça deve ser uma justa distância entre dois agentes? A justiça não é uma virtude voltada por excelência para a outrem, que deve levar em conta não apenas a existência, mas também as necessidades e exigências de um outro? Além disso, a justiça cumpre, de fato, o seu papel se ela permanece sob o espírito da vingança que tinha por objetivo suplantar? Conforme mencionado acima, esta aproximação da justiça com a vingança possivelmente seja mais bem compreendida através de um retorno a alguns arcaísmos dos conceitos de justiça. Mais precisamente, a lei do talião, também conhecida como lei de talião, e a regra de ouro, que ainda ecoam nos códigos de justiça atuais. Na memória, história e esquecimento, Riquet não toma como ponto de partida a contraposição entre a lei do talião e a regra de ouro, mas a ideia de que a segunda, a regra de ouro, deveria oferecer uma resposta à primeira, a lei do talião. Importante assinalar que não se verifica precedência de uma sobre a outra. Ambas são oriundas das sociedades arcaicas. Enquanto a primeira aparece descrita pela primeira vez no Código de Hammurabi, por volta de 1700 a.C., a segunda é observada desde as origens do zoroastrismo, do taoísmo, do judaísmo e do budismo. A lei do talião estabelece uma inexorável reciprocidade entre crime e pena. A ideia principal parece ser a de que o equilíbrio deva ser restituído por meio de uma pena justa. Por sua vez, a regra de ouro, pensada com mormente, com o intuito de coibir e evitar o mal antes mesmo que ele aconteça, também é responsável por enunciar uma norma de reciprocidade. Portanto, ambas compartilham de uma mesma lógica de equivalência. Por conseguinte, o conceito de reciprocidade passa para o centro da discussão. De fato, ele é fundamental para a ética e para os sistemas jurídicos. Nesse contexto, a justiça, a outrora vingativa, uma espécie de vingança controlada e agora reparadora, que toma por base o princípio de equivalência justa para interromper disputas, justamente para evitar a vingança, está circunscrita a este princípio de reciprocidade que separa o meu do teu e que interrompe um possível ciclo vingativo. Certamente existem méritos implicados nessa interrupção e é louvável o trabalho das pessoas que se dedicam à elaboração e à aplicação da legislação, com a seriedade e a competência necessárias para que as leis estejam a serviço do viver junto, como diz Riquet, o vivre ensemble. Todavia, Riquet assinala que a separação que posiciona de um lado a vítima e de outro o culpado não contribui para a questão do reconhecimento. Sendo assim, de que forma será possível oferecer uma resposta à lei do talião e, principalmente, à regra de ouro, que não seja apenas justa, mas que possa alcançar um significado para além da simples interrupção das ofensas e da violência, ou ainda, da restituição de um dano material ou moral, contribuindo para um reconhecimento positivo do outro, tão digno de respeito quanto eu. Por que aqui reconhecimento positivo? Porque Riquet traz presente aqui modos de reconhecimento que ele diz que são formas negativas de reconhecimento. Reconhecimento do outro, por exemplo, um modelo é o de Hobbes, ele diz que se reconhece o outro, mas pelo medo da morte violenta, do estado de natureza. Em Hegel, ele diz, a luta por reconhecimento também é um aspecto conflitual do reconhecimento que fica em evidência, por meio das figuras da luta, do desprezo, isto é, pela negatividade. Ele busca aqui uma resposta, então, à lei do talião e, sobretudo, à regra de ouro, que seja positiva, e não aquelas que vieram na tradição, então, com esse aspecto da negatividade, ou o medo ou o desprezo pelo outro. Passo agora ao segundo ponto, Justiça versus Ágape. Hecker publicou, em 1990, o livro Amor e Justiça, no qual pensa uma dialética que almeja estabelecer mediações práticas entre os conceitos de Ágape e Justiça. Neste livro, o autor parte de uma desproporção inicial entre a lógica da superabundância e a lógica da equivalência. Esta última, formalizada enquanto regra de justiça e de reciprocidade, aquela fundada na generosidade e alieia ao conceito de recíproco. Ou seja, o Ágape não tem essa ideia, ao menos não num primeiro momento, ele não exige uma reciprocidade, ele é pura generosidade, ele é unilateral. Ademais, Hecker entende que ambos os conceitos, Ágape e Justiça, são derivados de reinterpretações da regra de ouro. A regra de justiça é uma formalização, enquanto que o Ágape a interpreta por meio da benevolência. Apesar do contraste entre os dois conceitos, o autor salienta a possibilidade de estabelecer um equilíbrio refletido entre a lógica da superabundância e a lógica da equivalência. Por outro lado, à medida que contrasta com a justiça, o Ágape torna-se para Hecker uma figura privilegiada. Nesse sentido, enquanto a justiça se baseia num princípio de justa equivalência, para interromper disputas suscitadas, geralmente por situações de violência, o Ágape não se vale de comparações, muito menos de cálculos. Dessa forma, Hecker diz, o Ágape torna inútil a referência às equivalências. Fim da citação. Neste contexto, portanto, a despreocupação e o esquecimento são características principais do Ágape, que lhe permitem suspender as disputas, inclusive judiciais, e esquecer as ofensas. Contudo, esquecer aqui não significa afastar ou reprimir as injúrias, mas em deixá-las ir. Ele usa essa figura do deixar ir, que tem esse significado. Uma alegoria para o perdão, o qual assume um papel de destaque, como uma forma possível de reconhecimento, sobretudo no epílogo da memória, história e esquecimento, que é, precisamente, o título é O Perdão Difícil. Seguindo, Hecker reflete, a partir disso, então, com Luke Boltanski, a respeito da credibilidade do Ágape. Não seria apenas um sentimento, então, calcado na ingenuidade, o Ágape? Na ilusão ou até mesmo na hipocrisia? Ora, o Ágape é unilateral, mas não é inativo. Sua unilateralidade o habilitará, cito Hecker, a exercer uma função crítica em relação à lógica de reciprocidade que transcende os gestos discretos dos indivíduos na situação de troca de dons. Em segundo lugar, entende-se com Hecker que há uma autojustificação do Ágape em seu próprio discurso e na forma como esse discurso impacta sobre a reciprocidade prática na relação com o próximo, não como aquele que se encontra próximo, mas aquele do qual nos aproximamos. É, então, na dialética entre amor e justiça, aberta por essa aproximação, que consiste a prova de credibilidade do discurso do Ágape. O Ágape fala, de acordo com Hecker, muito embora o seu discurso se utilize de expressões estranhas, mas que se oferecem à compreensão comum. A linguagem do Ágape é do louvor. Por outro lado, a justiça está a serviço da disputa. Ela argumenta. Todavia, é na linguagem que se estabelece uma primeira aproximação do Ágape com a justiça, da poesia com a prosa, ou seja, da poesia do Ágape com a prosa da justiça, por meio do mandamento do amor que é anterior a toda lei e a toda coerção moral. O autor salienta que o mandamento que precede toda a lei é a palavra que o amante dirige à amada, ame-me. E aqui ele pensa, ele traz presente o Cântico dos Cânticos. É o próprio amor que se recomenda por meio da ternura de sua objurgação, cito Hecker. Ousamos aqui falar de um uso poético do imperativo. E faço um parêntese aqui, e já recomendo a tese do nosso amigo Valdinei, professor Valdinei, que explora bem isso, essa questão do uso poético do imperativo, e que ficou um trabalho excelente. Continuando, proximidade e distanciamento parecem ser os termos que melhor caracterizam essa relação desproporcional entre Ágape e justiça. Um exemplo de distanciamento é o julgamento que ocorre no tribunal, que demonstra bem a disputa gerada pela argumentação. Para Hecker, a culminância do embate de argumentos em um processo se dá com a decisão do juiz que estabelece uma separação. De um lado, a vítima, de outro, o culpado. A justiça cumpre, assim, seu objetivo de penalizar o culpado e subtrair um possível desejo de vingança da vítima. Conforme mencionado acima, este procedimento é paradoxal, na medida em que não permite que a vítima se vingue, muito embora a vingança ocorra por meio do Estado, a única instituição autorizada a fazer uso da violência legítima. Obviamente que este procedimento, em nada, se aproxima do discurso do Ágape. Hecker entende que o vínculo entre a poética do Ágape e a prosa da justiça é possível e necessário, uma vez que o mundo da ação é o horizonte comum para ambos. Este liame, que envolve simultaneamente confrontação e vinculação, é possibilitado pelo dom. O autor salienta que o Ágape, cito, não comporta senão o desejo, o de dar. É a expressão de sua generosidade. Ele surge, então, no meio de um mundo costumeiro, em que o dom reveste a forma social de uma troca, na qual o espírito de justiça se exprime, como no resto do seu reino, pela regra de equivalência. Quaisquer que sejam as origens arcaicas da economia do dom, o dom ainda está presente em nossas sociedades, aliás, dominadas pela economia mercantil, onde tudo tem um preço. Neste ponto, Hecker demonstra que, na concretude da vida, o indivíduo tem a possibilidade de oscilar entre a Ágape e justiça. Contudo, esta oscilação pode gerar um mal-entendido, na medida em que o autor propõe, então, aqui uma atenuação de ambos em favor do dom. Isso significa que o Ágape deve perder a pureza, que o exclui do mundo, e a justiça, essa segurança que confere a ela a submissão à regra de equivalência. Neste contexto, Hecker entende que, muito embora, pareça ser meramente uma dádiva, isto é, uma pura generosidade, a lógica da economia do dom é a de que todo o dom demanda um contradom, ou seja, uma reciprocidade. E isso é o enigma. Aqui, a economia do dom é trazida aqui do texto de Marcel Mose, O ensaio sobre o dom, Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas, publicado por Marcel Mose em 1925. Marcel Mose, nesse texto, ao analisar a prática arcaica de trocas de dons entre os indígenas maores neozelandeses, percebe que há algo diferente nessa prática, que não a circunscreve meramente a uma forma primitiva da economia comercial, mas que também não a vincula ao conceito de Ágape. Nesse sentido, Mose salienta que o enigma reside em um caráter voluntário, aparentemente livre e gratuito, e, no entanto, obrigatório e interessado dessas prestações. Elas assumiram quase sempre a forma do regalo, do presente oferecido generosamente, mesmo quando, nesse gesto que acompanha a transação, há somente ficção, formalismo e mentira social, e quando há, no fundo, obrigação e interesse econômico. É nesse contexto que o Riquet traz, num primeiro momento, a lógica da economia do dom e a presença do dom para essa discussão. O dom é, então, enigmático, porque, embora ele não espere uma reciprocidade, o dom volta. Um enigma que o autor procura entender por meio de especialistas, dentre eles, eu cito aqui, o Marc Rogan Anspar. Na esteira de Anspar, Riquet apresenta a questão das figuras elementares, ou categorias da reciprocidade, a vingança, o dom e o mercado. Essas categorias se integram a partir de um círculo, que pode ser tanto vicioso quanto virtuoso. A tese apresentada por Anspar, que Riquet toma em consideração, é de que o sacrifício é o ponto-chave para que se estabeleça uma reciprocidade positiva, isto é, uma passagem do círculo vicioso da vingança para o círculo virtuoso do dom. E aqui, vou fazer uma... já que não temos mais muito tempo, um resumo aqui dessa parte, dessa segunda parte, no sentido de que a noção de sacrifício aqui, que é a de Anspar, que levaria, então, conduziria... ou levaria o autor do crime e a vítima, então, a pararem com a vingança e alguém, então, se oferece em sacrifício voluntariamente para que a vingança seja interrompida, isso, segundo Anspar, seria, então, essa transição da vingança, dessa vingança, um círculo vicioso para um círculo virtuoso. Riquet toma, ele não vai continuar essa discussão, mas ele toma essa ideia do círculo virtuoso, que vem do pensamento de Anspar. É somente, Riquet diz, por uma assimetria, ou seja, uma disparidade vertical entre a profundidade da falta e a altura do perdão, que se pode reconstruir uma relação fragmentada pelo círculo da vingança, oriundo do mal sofrido ou infligido ao outro. É apenas pelo recurso à hipérbole evangélica do mandamento do amor aos inimigos que o autor entende recuperar o sentido ou o espírito do perdão. E o filósofo aqui se indaga, cito, com o que somos, então, confrontados? Com o mandamento radical de amar os inimigos sem recompensa. Este mandamento impossível parece ser o único à altura do espírito de perdão. O inimigo não pediu o perdão. É preciso amá-lo tal como ele é. Ora, este mandamento não se volta apenas contra o princípio de retribuição, nem apenas contra a lei de talião que ele pretende corrigir, mas no limite contra a regra de ouro que deveria romper o talião. Fim da citação. Diante deste contexto, cabe ressaltar que a sociedade se mostra cada vez mais plural e complexa. E que, ao invés do espírito do perdão, parece que a violência faz triunfar o círculo da vingança e da injustiça. Sendo assim, é preciso identificar se o perdão enquanto modelo de reconhecimento pode superar a justiça da equivalência, do meu e do teu, e contribuir efetivamente para restabelecer relações fragmentadas. Ou se ele retrata tão somente uma utopia ético-política no pensamento de Riquet. Esse seria agora já o terceiro ponto e o último. O perdão enquanto arquétipo de reconhecimento. Eu parto da citação de Riquet, ele diz assim, o perdão, se de fato tem algum sentido e se ele existe, ele significa uma possibilidade de reconhecimento que, simultaneamente, ultrapassa a justiça sem desmerecê-la. Ou seja, é preciso que haja justiça para que haja perdão e reconhecimento. Então, ele não está sonhando aqui, não está pensando, não está pensando só uma utopia, um sonho que ele tinha enquanto pessoa. Não. Ele diz, não, a base do reconhecimento e do perdão é a justiça. Sem justiça não há reconhecimento. Por um lado, isso significa preservar a imputabilidade moral do indivíduo, isto é, sua responsabilidade por seus atos. Por outro lado, denota a possibilidade de restabelecer as condições de um efetivo reconhecimento mútuo entre vítima e agressor, por meio do perdão enquanto dom. Cerimonial. A atitude de pedir perdão reveste-se de uma solenidade que só pode ser verificada na medida em que ambos, a vítima e o agressor, percebam o perdão enquanto um gesto gratuito e solene, uma vez que o perdão necessariamente deve ser bilateral e recíproco, embora não possa ser definido como uma simples troca, na qual, por um lado, o perdão é pedido e, por outro, concedido. Ricard diz que, nesse sentido, o mandamento do amor aos inimigos parece destruir a regra de reciprocidade quando exige o extremo. Por quê? Fiel à hipérbole evangélica, o amor quereria que fosse o justiça, é justificado apenas o dom oferecido ao inimigo, de quem, por hipótese, nada se espera em troca. Mas, precisamente, a hipótese é falsa, ele diz. O que se espera do amor é que converta o inimigo em amigo. Nesta mesma perspectiva, já finalizando, passando do plano da intersubjetividade para o plano da política, Ricard tem em mente o gesto considerado raro de um chefe de Estado que se desculpa publicamente por ofensas ou crimes cometidos contra outro Estado. Ele tem em mente aqui, precisamente, o gesto do chanceler Brandt quando ele se ajoelha aos pés do monumento em Varsóvia, que era em memória às vítimas da Shoah. E ele diz, muito embora este gesto não possa ser institucionalizado, não se pode exigir que todos os chefes de Estado façam, ele possibilita vislumbrar uma esperança no horizonte da política e do direito que se estende das relações interpessoais até o plano internacional, desencadeando uma onda, cito, de irradiação e de irrigação de modo secreto e indireto que contribui para o avanço da história rumo a Estados de paz. Fim da citação. Embora ele mencione esse possível progresso da humanidade, ele não considera a possibilidade de uma paz perpétua como Kant. Ele entende que os conflitos sempre existirão e tendem a se multiplicar na medida em que a sociedade cada vez mais se complexifica. Então, ele diz, essas experiências de reconhecimento são difíceis e raras, e por isso elas devem ser entendidas como tréguas, como melhorias, como clareiras, nesse horizonte aqui dos conflitos e dos problemas, que não permitem que a violência, então, e a vingança tenham a última palavra. E aí ele cita também, nesse contexto, por último, a Comissão Verdade e Reconciliação, conduzida lá por Nelson Mandela e Desmond Tutu, que teve, então, o objetivo de compreender e não de vingar. E ele diz, o recurso à compreensão e ao perdão, ao invés da vingança, desbancou a ideia de uma lógica punitiva e possibilitou que a memória fosse preservada e a história recontada, já não mais em uma perspectiva de continuidade da violência, mas da busca pela paz. Sendo assim, o contraponto para a segregação racial foi a busca pelo reconhecimento mútuo entre negros e brancos, por meio do perdão. Por último, para Riquet significa que o perdão, enquanto fenômeno antropológico, vai além das figuras individuais da vítima e do agressor. Ele envolve a alteridade. Ora, isso não significa incidir em uma intersubjetividade romântica, isto é, pensar que o outro é o paraíso. Apenas a vítima pode conceder perdão ao outro, o agressor. Quer dizer, o perdão nunca é devido e ele, inclusive, pode ser negado, uma vez que o dano sofrido pode ter sido irreparável. Isto significa que o perdão tem relação com a memória e que ele tem a sua primeira grande utilidade, que não é esquecer, apagar a memória, mas é uma espécie de cura da memória, como que fazer um luto da memória. O perdão dá futuro à memória, diz Riquet. Enfim, o perdão não designa uma utopia inalcançável, mas também não é impossível, ele é difícil. Trata-se de uma possibilidade, uma experiência de reconhecimento, viva, algum tipo de pequena felicidade em reconhecer e ser reconhecido, lá mesmo onde a justiça pode ter reparado um dano e impedido a vingança, mas foi incapaz de restabelecer uma relação. Obrigado. Com isso, concluo a minha fala. Parabenizar o professor Paulo Goubert. Mais uma vez, a sua fala foi muito interessante, muito concisa, muito coerente e sempre traz um conhecimento, lança uma luz sobre alguma parte do pensamento de Beau Riquet. E foi muito elucidativo, gostaria de parabenizar por essa pesquisa. E eu gostaria de fazer algumas considerações e uma pergunta para você poder fazer também expor um pouco mais sobre esse resultado da sua pesquisa. Primeiro que o princípio da reciprocidade, ele está presente tanto na Ius Talionis, que é a lei de talião, está presente no imperativo categórico kantiano, está presente na justiça, mas, sobretudo, se formos pensar da lei de talião, que é o lado mau do princípio de reciprocidade. E, nesse sentido, Paul Riquet, como bem colocaste, ele não é ingênuo, não se trata de introduzir na esfera da justiça o amor, mas, ao mesmo tempo, ele faz aí uma dialética entre o amor e a justiça, e que isso pode lançar frutos, digamos assim, na esfera da práxis humana. Ou seja, nós sabemos de casos, no Brasil, sobretudo no Nordeste, que famílias, por causa da questão da vingança, se aniquilam mutuamente, assassinam de ambos os lados até as famílias serem exterminadas. Não só no Brasil, a gente tem um seriado norte-americano que retrata isso também. Tem seu ciclo vicioso. E, ao mesmo tempo, como introduzir, digamos assim, na esfera da justiça, como a linguagem do amor, que é poética. E, nesse sentido, não se trata aqui de dar conselhos de como decidir caso a caso, mais de que, ao que me parece, não sei se interpreto de forma equivocada, o amor propicia dilatar a compreensão do que se tem de justiça. Muitas vezes, a justiça aplicada de forma voraz, ela, de fato, é uma vingança. E, nesse caso, há uma institucionalização da vingança. Então, como a justiça, nesse sentido, ser, por assim dizer, equilibrada? Não que esteja uma justiça perfeita, mas uma justiça menos voraz, para que não caracterize propriamente uma vingança. E eu gostaria de ter o comentário, nesse sentido, aplicado para a esfera das decisões, a questão da prática, onde o amor e a justiça, de algum modo, eles podem se complementar, por assim dizer. Agradeço a questão. De fato, é o núcleo, é a ideia central do pensamento aqui. Interessante essa ideia de o ágape aqui, essa ideia do amor, enquanto algo que pode permitir uma dilatação, do conceito de justiça. E como que a linguagem, então, da justiça pode ser complementar, então, ser ampliada, por meio da linguagem poética do amor. É interessante, não é? E com isso, então, tentar impedir que o círculo da violência se perpetue, o círculo da vingança. Eu tenho a impressão que nós caminhamos já nesse sentido, por exemplo, quando a gente ouve, isso é algo bastante recente, audiências de reconciliação. É algo que já é bastante presente, mas que não é assim tão antigo, ao menos no Brasil, não sei se alguém tem precisamente a informação de quando que inicia, mas me parece que já é um passo em direção a isso, essa possibilidade de fazer uma reconciliação antes mesmo da decisão final, de que precise, então, dessa decisão fria que separa o meu e o teu, como diria Riquet, e que evite, de alguma forma, a vingança. E parece que, precisamente, as audiências de reconciliação já são um passo e uma dilatação da própria justiça, aceitando, de alguma forma, a linguagem do amor, e permitindo que, talvez, não que aconteça o perdão, mas que, pelo menos, que as pessoas possam se conciliar antes que a justiça seja levada até o último ponto, as últimas consequências. É um exemplo que me vem à mente agora, que me ocorre pensar, e que vem também já de, me parece que é também um desdobramento filosófico, jurídico, do pensamento desses autores que contribuem para os conceitos de justo e de justiça. E, também, essas outras imagens que eu dizia, a gente não pode institucionalizar, por exemplo, experiências como ocorreram na África do Sul, como o Chancelé Brant, diante do monumento de Varsóvia, ali, em vítima, a memória, e as vítimas do Holocausto, enfim, mas são momentos em que, de fato, a gente vê que é possível. Ou seja, não é uma utopia inalcançável, porque eu não estava só sonhando. Ele diz, são clareiras, sim, os conflitos permanecem, nós permanecemos imersos nos conflitos, e eles tendem a se complexificar, ou seja, tendem a ficar ainda mais difícil a convivência e as relações humanas. Mas, ele diz, nós temos possibilidade de não dar seguimento à violência, nós temos possibilidade de romper com o ciclo vingativo. É preciso, então, que haja uma atitude, é preciso também que a gente queira. e esses seriam alguns exemplos. Além das que eu dizia, eu acho que essas audiências trazem isso muito presente. Também não sei se era por aí, a ideia. Obrigado. 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 Obrigado.